Olá, olá turminha, hallo, hallo, quintias, hoje a gente tá aqui para jogar Spider, gente, Spider, é, é, mas antes a gente jogar aqui e ir embora das Spider, vamos ver quem vai ser a Spider, é, foi eu, vou pegar você, vou pegar, mas antes, inscreve no canal, dá um like por favor, a gente ama muito vocês, então bora lá, é, vou botar aqui pra, ah, já tá aqui, a gente não é Spider, é, pelo menos, meu Deus, não, é alguma outra pessoa, já tava aqui na espada, não, já tava, não, já tá na, já, já tava na, é, eu já tava na partida, isso aqui, já tava, ah, tá, 5, ah, meu Deus, a espada me pegou, meu Deus, a espada me pegou, a gente precisa, fim do jogo, a espada me pegou, gente, sério, tá bem? Tá, bora lá de novo, bora lá de novo, bora lá de novo, porque, né, não dá, não, não acredito, eu não sei se eu vou ser a Spider, mas se eu for a Spider, eu vou falar, tem um menino chamado Su, Su, tá, bora lá, trin, onze, alô, eu vou falar em holandês, tá bom? Chris, tem um menino chamado Su, tá, bora lá de novo, a espada me pegou, tem um menino chamado Su, tá, bora lá de novo, esse é oito, né, oito, a espada, elégio s prot pole, um benino analisei e isso aí tá, tá, bora lá de novo, os aneurons, ela tem um menino, ó, vida, escada de novo, Oh, dois dimensio Oh my god, dois dimensio Oh my god Ok Duda Ah, eu quero pular Ok, pulamos Agora vamos Eu pulei de pular ou pulei de pular? Ué, tem que achar Tem que achar várias chaves Ah, eu quero pular ou de chaves Ah, eu quero pular Ah, eu quero stop Ah, aqui, aqui A spacer O sei Versi Ah, eu quero pular Um ca Seminuto Obrigado Os Como eu tenho a gente vai falar a gente só a gente vai falar ok que é da tráfego mundo sim ele morreu meu deus uma guerra gente vai falar porque assim é nossas amigas estão pedindo da escola e então a gente vai fazer tá bom gente então então a gente vai falar tá bom já é do céu o que o que é mais um o que é mais um alegre e não é só um Capitão, eu tenho a Tia da Azul. O que é o Spider-Man? Oh, meu Deus. O que é o Spider-Man? Spider, come lá aqui. Spider, Spider, Spider. Esse é a Alicia. Oh, meu Deus. O que é a Alicia? Alicia. Alicia, eu sou a Beauty-Livered. Juhu. Eu realmente me lembro. O outro, a outra pessoa tem as coisas para cá. Eu tenho muito de um Spider-Man. O que é o Spider-Man? O que é o Spider-Man? Spider-Man. Deixa eu ver. Ah, ela está fora. Buita. Onde está? Ah, não aqui. Não, na outra. Não, na outra. Mas ela está em dentro, ok? Binnen? Oh, meu Deus. Ela está fora. Ela está fora. Ela está fora. Ele não está fora. Oh, meu Deus. Vamos lá. Eu tenho que te mostrar um... Não... Spideira! Sim, eu tenho que ver o espideira. Eu quero... Eu quero ainda um espideira. Sim, ainda um espideira. Ah, mas não tem um espideira. Ah, mas não tem um espideira. Não tem um espideira. Ah, uau! Vem lá, um espideira. Não tem um espideira. Não tem um espideira. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Isso é um espideira. E coca. Eu quero ainda um espideira. Ah, não. Espideira. Ae, ae. Ae, ae. Ae, ae, ae. O meu Deus! Oh, meu Deus! O que é isso? É só um joão. É só um joão. É só um joão. Um joão. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Não, mas joão. Eu vou ver o que... Eu vou fazer isso. Ok. Ah. Ah... O que... A... O que? O que? O que... O que? Ok, joão. O que? 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 O que é isso? O que é isso? Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não O que é isso? Vamos esperar Ah Ah, agora eu vou ver Agora sim Agora sim Agora sim Agora sim Agora sim Eu vou ver a espada O que é isso? O meu Deus Oh meu Deus Eu acho que ele não está Oh, isso é outro Ok Vamos ver Ok 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 O meu Deus Oh meu Deus Eu vou a espada Não, eu vou a espada Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Eu vou a espada Oh Ele vai ser herpada Não, não Eu vou deixar você para a última, ok? Ok! A última, a última! Bela! Ok! Oh meu Deus! Olha, 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 olha! Olha, olha! Olha, 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 olha! Eu vou deixar a outra 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 outra! Olha! Salute! Where everyone! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Eu estou aqui! Tcharam! Só olhe como a licita de zine que é pior que zine, é? É, Ruth. É o Ruth. Alô! Oh meu Deus! Alô! 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 Ah, 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 de kindjes. Ah, kindjes, ik vind dat niet leuk. Daar voor jullie, kijk. Daar voor meer, voor meer. Voor jullie, voor jullie. Daar moet je. Daar moet je. Ik moet weg. Nee, ik moet weg. Ik moet jullie pakken. Ha, ha. Zo hier. Zo hier. Ah, dat mag niet. Oké. Si, si, si. Ik ga hier blijven. Hm. Ik ga jullie pakken, hè. Ik ga jullie pakken. Ik weet dat. Ik ga jullie pakken. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga niet. Zo. Tip, 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 tip. Oh, la, 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 la. Alicia moest zo weg, want ze kunnen niet stappen. Oh, zo leuk iemand. Hm. Hallo, kleine kindje. Hai, nacht, die jongetje. Hai, hier. Yes. Aha, aha. Ik moet jullie pakken. Ehh. Ihhh. 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 Ik kan niet. Ihhh. Ihhh. Hihi. Ah, ik kan dat niet. Wacht, ik ga niet andere zo. Ja, doe pakken. Daag. Hm. Haha. Hm. Wat doe je daar? Hou weg. Haha. Moet je pakken. Wee. The honeywurst. Did I could smell? Oh my God, what am I missing? Right. Okay. Do it in my camera, do the spider camera. Do, do the manh. Hallo, kleine kindjes. Ok? Eu! Oh meu Deus, você tem muito muito... Ok, vamos lá. Bye, bye. Bye. Estão mais mais? Não, só você. Não, só ele? Não, só ele. Ah, não! Tem um jovem. E... Tve jongens, e não é. Ele está em casa. Ele está no quarto! Ele está no quarto! Eu vou lá. Eu vou lá. Não, não. Não, não. Não, não. Eu vou lá. E aí... Seis minutos... Ah, não. Tenho... Tve jongens. Acabou. O que? Já, ele está pegado. So legal! Já! É, treinem... É, é! É, é, é. Comi, comi! Lá, 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 Lá... Lá, 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 Lá. É, hoje já que se vai. Não, agora vou lixo... Agentária, Komme cave. Eu tenho um joão Sim Eu tenho um joão Eu tenho um joão Eu tenho um joão Agora é só uma joão Só uma joão Eu tenho um joão Eu tenho um joão Sim, ele está Ele está Por quê? Eu vou ser tão rápido. Por que eu não estou tão rápido? Oh my gosh! Eu vou ter tempo para a spider. Você está só tão rápido. Um pouco mais rápido. Eu vou ter tempo para a spider. É muito bom. Não está em casa. Não está em casa. Mas a spider. Eu vou ter crianças. 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 Eu vou ter crianças em casa. Oh my gosh, meus meus fingers. Como vocês estão? Eu não sei. Essas estão em casa. E são as a casa. Eu estou a criança. Eu estou para casa. Essas estou para casa. Eu tenho que estar dentro. Eu vou aqui. Olha só, muito bom. Para todos! Eu vou aqui. Ela meia, eu vou pegar ela. Eu vou pegar ela! Eu vou pegar todos! Eu vou pegar ela. Eu vou pegar ela. Eu vou pegar ela. Agora vou pegar ela. Agora vou pegar ela. Eu sou desculpa Eu sou desculpa Eu sou desculpa Eu sou desculpa Ok Ok Alice is de spider We gaan dat zien We weten dat niet Voor mij is niet Nee Die meisje Die andere Nee Ok De volgende is dat jij Nee, dat ben ik niet Ik wil niet meer Ik wil niet meer de spider zijn Iman Ah Ja Oh my god Wat? Ik kan niet Ik kan niet Kan niet Jawel, gewoon zo Maar dus hoe kan ik daar niet Ah, z Ok Oh my god Dat moet het dure Wat is dat? Wat? Wat? Dat moet 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 Nic Dat moet Wat is dat? Dat moet Wat is dat? Nee In het Nou moet het Ja 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 Pega, Laís! Tira, deixa aqui o breve. O Spiders não está no meio. É o mesmo. O Spiders não está no meio. 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 Eu não vou pegar. Não, não, não. Você olha só, não é? Não? Sim, aqui. Passei. Passei, não. Passei, não tem nada. Não tem nada. Ah, desculpa, desculpa. Não, desculpa. Não tem nada. Eu não sei, não tem nada. Por que você faz isso? Ah, desculpa. Por que você faz isso? Não tem nada. Eu vou pegar. Eu acho que é um espada. O que? Oh meu Deus. Eu vou pegar. 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 O meu Deus. Die vai aliём. Ok. Passei. 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 Chou, dinhas... De paarse sleutel... Não, 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 não! Não, 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 não... Ó, isso aí... Não, não, não! Não, não, não! Ah, não, não! Ah, não, não! Não, não, não! Gente, eu posso ver ela em dúvida. Tem uma pergunta para a partir. Essa é a perda. Ok, então eu tenho outra pessoa para nós. Porque não podemos pegar ninguém. Tá, a perda. do lyné paixas o lyné eaah joa joa o meu deus ok vei 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 play a spider's hand oh meu deus o que? oh Ah, não. Ai, ai, amei. Ai, ai, amei. eu tenho um espadinho oh o 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 Vou pegar você? Ou vou pegar você? Vrindas, por favor. Ok, eu vou te dar um coisa para você. Ok, eu vou te dar um coisa para você. Mas não. Mas... Mas... Eu não tenho um coisa para você. Então, eu vou te dar um coisa para você. Eu sei que eu vou pegar você, mas... Beleza, beleza. He he he, he he. E a Alice é beleza no vrindas. Eu vou ganhar dinheiro para a última. Oi. Oh meu Deus, é muito louco. Como é ele? Oh, muito louco. Oh meu Deus, eu não sei. oi 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 meu carinho mexe ou oi 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 ea dante e mexo tem que ler ainda Não? Ah, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, meu Deus. Hum. Vamos, Alicia. Eu quero toos. Vamos, 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 vamos. Eu quero isso. Vamos lá. Vamos lá. Parece de mexa. Coelho de mexa. Mexa, é que eu não vendei, né? Vem, ó. O que, mexa? Eu não vendei, né? Eu não vendei, né? Oh, mexa. Eu não vendei, né? Eu acho que eu não vendei, né? Eu não vendei, né? Eu não vendei, né? Eu não vendei, né? Como, como? Come, watch. Mexa! Come. Eu coelho vendei, né? Bem na bolsa, Pio. O que, xa, não vendei? Oh, meu Deus. Que, xa, xa. Ah, xupacã. Xiii. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Olha, eu fui duas vezes, ó. Eu não fui, gente. Mas tá tudo bem. Depois eu consigo ser, né? Então, beijinhos de coração. Fui e até o próximo vídeo. Tchau.